Casa Sertaniz de Eletro, desde 1971, nós não perdemos negócio. As provas eletrônicas do DETRAN já estão sendo realizadas na nova sede da Unidade de Atendimento Integrado aqui em Poços de Caldas. É o AI, o AI que agora tem novo endereço. O exame teórico e os motoristas que vão tirar a primeira carteira nacional de habilitação ficam sabendo do resultado logo após terminar o teste. Chama o Galo, que ele conta tudo aqui no plantão. Pois é, Paulo, a prova eletrônica começou a ser realizada nesta segunda-feira aqui na Unidade da UI para Todos, Poços de Caldas. E é justamente nesse lugar. A prova eletrônica, a gente chega, temos cinco cabines e, como a própria palavra diz, é eletrônica. Então, agora não é necessário nada de papel. O candidato chega, ele tem até esse tecladinho com todas as letras e tudo para iniciar a prova, para voltar, a Casa Pessoa R e todo o sistema junto ao DETRAN. Então, a documentação toda do candidato é colocada ali na frente e o candidato depois vem para fazer essa prova que já é preparada e junto às autos escolas também as pessoas já treinam junto também ao site do DETRAN-MG. O que a gente sentiu de novidade foi que os alunos ficaram muito mais contentes assim porque o resultado sai na hora. Antes, até semana passada, o resultado demorava quase uma semana para o DETRAN liberar. E agora já sai na hora e o resultado é lançado também na hora no DETRAN. Então, a partir desse lançamento, a gente já consegue emitir a licença de aprendizagem e o aluno já consegue vir para a outra escola fazer as aulas de rua. Dá mais celeridade ao processo já que elas recebem, no momento da prova também, o seu resultado. Logo que fez a prova, ela já recebe o resultado e são quase 200 pessoas por semana que são atendidas aqui na Uai para Todos Postos de Caldas. A gente tem cinco cabines, são sete vagas por dia, portanto, 35 vagas por dia, 175 por semana. O pessoal tem aderido bem ao serviço. É novo, mas o pessoal tem que procurar a autoescola e o site do DETRAN também. Legal. A sua orientação e mediação é feita junto à autoescola, que é feita a marcação do horário. Isso, a autoescola marca também e o próprio site do DETRAN, se você entrar lá, você paga a taxa e você consegue agendar também. E lá na autoescola que nós fizemos a matéria também, a gente conversou com uma das futuras candidatas. Ela está se preparando e disse que é muito melhor em outras tentativas, tinha esse empecilho de ter que ir até lá na delegacia, tudo no papel. Agora ela já faz um treinamento específico com o sistema do DETRAN para que depois ela possa aplicar na prática aqui no Uai. Eu achei que ficou mais prático e se você errar, você pode mudar o gabarito, que já está feito embaixo. E a praticidade é de você saber o resultado, na hora você fica sabendo o resultado. E no final tem um gráfico que você vê onde você errou, onde você acertou, sendo que você pode voltar as questões e analisar elas assim, ao vivo e a cor. Então eu achei bem interessante. Essa prova eletrônica está em um processo de adaptação de muitas pessoas, as autoescolas estão aí orientando a todas as pessoas para fazer esse agendamento e para que seja um processo mais rápido ainda. Chegue aqui, entregue seu documento e vá fazer a prova aqui nessa cabine. O importante também é a confiabilidade de uma prova que não é mais manual, a correção não é manual, não depende de pessoas na hora da correção. Então o fato de ser tudo eletrônico eu acho que dá uma confiabilidade maior e também deixa os alunos felizes porque o resultado sai na hora. E ainda mais para uma pessoa ansiosa igual eu, eu não conheço, gente, eu tenho ansiedade. Se fala para mim que tem um resultado, se eu faço um exame, por exemplo, o que é o resultado na hora? Eu fico ansioso mesmo e sair na hora faz uma diferença danada. Olha...